Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera Galera, esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pessoal, crie um canal no zap, galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se vocês entram no canal, galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Beleza? Pessoal, pra pegar esse óculos, é nesse mapa, vou estar entrando aqui no mapa e vou estar explicando pra vocês o que tem que fazer, beleza? Galera, nós está no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? O like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, você vai ter que estar correndo aqui, beleza? É só apertar aqui, ó, execução automática, eu não vou correr, porque senão eu vou ter que ir até o final lá, eu não vou conseguir mostrar aqui as coisas, beleza? Mas é só fazer isso, correndo, você vai estar ganhando troféu Com os troféu, você vai vir aqui e vai estar comprando os ovos, galera, você vai precisar comprar ovos Recomendo marcar aqui, ó, e tá deixando aqui, beleza? Comprando, beleza? Ó Aqui, galera, tá manual, recomendo entrar no grupo que você pode descortilhar automaticamente Aí você deixa aqui, ó, beleza? Não precisa fazer mais nada Se você tiver troféu suficiente, ele vai ficar abrindo aí durante 20 minutos Você só tem que estar mexendo aqui de vez em quando, pra você não ser deslogado Beleza? Ele vai estar abrindo automático Aqui a missão, galera, é jogar por tantas horas, aqui, ó, e comprar ovos aqui, ó, beleza? Jogue por 3 horas e compre 3.499 ovos Completou? É só clicar aqui, esse aqui é o óculos do Gojo, galera Olha aí, ó, eu consegui pegar esse cabelo, peguei esse cabelo, peguei esse cabelo Tô pensando aqui, talvez eu tente pegar esse óculos, galera, talvez, tô pensando ainda aí Se eu vou tentar, mas eu acho que eu vou tentar pegar, hein, galera? Eu acho Então, galera, o jogo é isso aí que eu falei pra vocês É só você estar correndo aqui, correu aqui, vocês vão ganhar troféu Eu vou correr aqui enquanto nós finaliza o vídeo, ó, ó, corre aqui, ó Galera, recomendo você estar sempre olhando aqui a roleta pra ver se vocês têm giro Aí vocês rodam, por quê? Se você ganhar o pet aqui, ó, que nem eu ganhei esse pet roxo Beleza? Aqui você ganha troféu tudo Vem aqui e equipa, galera, equipa, porque o pet te ajuda Ele tá dando 15 mil de velocidade esses pets aqui e os pets que eu comprei Vem aqui e equipa sempre o melhor aqui, beleza? Ele vai ajudar Tá vendo? Eu tô com tanta diversidade Caso dos pets, galera Então é isso, pessoal, que vocês têm que fazer pra tentar ganhar esse item aí Completando aqui, galera, vai estar liberando o botão É só clicar aqui que tá reivindicando o item aí Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!